Pode começar no 3. Quando eu falo o dedo mágico do 2, é pra você facilitar a forma que você pensa e raciocina. Porque eu raciocino dessa forma e funciona pra mim. E se funciona pra mim, eu vou passar pra você o que funciona pra mim. Se você pegar os livros, você vai ver que eles estão começando com o dedo 3. Porra, cara, pra mim não tem lógica, eu vou começar com o 2. Por quê? Porque eu botei na minha cabeça que qualquer escala preta eu começo com o 2. Isso facilitou a minha vida e eu quero facilitar a tua também. Se outro professor ensina de outra forma, ok, se você acha legal o método, usa. Eu tô falando pra você o que realmente é fácil na minha cabeça e o que eu faço de forma muito prática na minha cachola aqui.